A dica hoje é geleia de pitanga deliciosa, aqui do Quintal Torreio. Fresquinha, olha que linda. Aqui, eu já deixei ela tudo pronta para ficar mais fácil. Eu já ferventei ela, já passei ela na peneira, coei ela, aqui está a semente, tirei toda a semente dela, coei tudo. E agora, eu vou colocar ela na panela, para colocar o açúcar, está coadinha, vou colocar aqui. Olha que massa, a massa está maravilhosa. Eu ferventei ela, foi com um litro de água. E depois, eu passei mais uma vez, para enxaguar, para aproveitar bem. Eu pus mais 250 ml de água. E agora, o açúcar. O açúcar é meio quilo de açúcar. Aqui, vamos misturar bem. Agora, eu vou acender aqui, porque agora ela vai ter que cozinhar, até ela dar o ponto de ficar bem cremosa, ela ficar boa. Aqui. Eu vou deixar ela aqui, ó. Vou tampar ela. E vou deixar ela aqui, para ela cozinhar. E a gente colocar certinho nos vidros. Daqui a pouco, a gente volta com ela pronta. Obrigada. E aí